72 horas do Instituto Médico Legal, na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Escobidu, Coronel Yunis, a você público telespectador. Ambiente bastante movimentado aqui no Instituto Médico Legal, pois nas últimas 72 horas aqui chegaram 18 corpos, plantão de hoje comandado por Romero, o filho de Dona Sônia, além da jovem loira Edilma. Uma vítima de queda, três mortes a esclarecer. Uma vítima de enforcamento no centro de Aracaju. Anderson de Jesus Santos, com 30 anos de idade. Foram cinco as vítimas de acidente de trânsito. Acidente motociclístico em Divina Pastora. Leandro da Silva Alves é a vítima, 39 anos de idade. No povoado Bonfim, transitava de moto em alta velocidade, perdera o controle, indo de encontro a uma cerca de arame, morrendo tragicamente. Acidente de trânsito, zona oeste de Aracaju. Trata-se do radialista e mestre de cerimônia da Prefeitura Municipal de Aracaju, Ricardo Barbosa da Conceição, quinquagenário com 56 anos de idade. Na Rua Goiás, no bairro José Conrado de Araújo, Ricardo orientava um colega a manobrar um veículo de passeio quando tragicamente fora atropelado, morrendo completamente esmagado. Foram sete as vítimas de disparos de arma de fogo. Já houveram relatado, na sexta-feira próxima passada, que em confronto com a polícia foram a óbito os irmãos Marcos de Souza Feitosa, com 45 anos de idade, e Marcelo de Souza Feitosa, 43 anos de idade. Além de Daniel Silva Santos, com 31 anos de idade. Disparos de arma de fogo, mais um confronto com a polícia. Fato ocorrido em socorro. Alain Igor Farias Andrade, jovem de 27 anos de idade. No conjunto Marcos Freire II, ele se confrontou com uma polícia, fora alvejado, conduzido ao Hospital João Alves, entretanto não resistiram e fora a óbito. Disparo de arma de fogo, mais um confronto com a polícia. Fato ocorrido em Lagarto. João Marcos do Santos Oliveira, jovem de 24 anos de idade. Ao se confrontar com a polícia, fora alvejado, conduzido ao Hospital Universitário de Lagarto, porém não resistiram e fora a óbito. Homicídio, arma de fogo em Tomar do Geru. Trata-se do agricultor Aloísio do Nascimento, quinquagenário com 54 anos de idade. Aloísio teve a casa invadida, assentamento 27 de abril. A moto roubada e alvejado por cinco disparos de arma de fogo, morrendo nas instalações do Hospital João Alves. Uma vítima de homicídio, arma branca. Fato ocorrido em socorro. Trata-se da jovem Gabriele Azevedo Menezes, apenas 25 anos de idade. No Parque Nossa Senhora de Fátima, após discussão com o colega, Gabriele fora atingida por ele com vários golpes de faca no pescoço, levada ao Hospital João Alves, todavia não resistira e fora a óbito. E homicídio, arma de fogo, fato ocorrido no Parque Nossa Senhora de Fátima em socorro. Trata-se do homem que assassinou Gabriele. João Dantas da Silva. 72 anos de idade. Após ter assassinado Gabriele, João Dantas, de 72 anos, fora assassinado por populares com disparos de arma de fogo no coração, levado ao Hospital João Alves, contudo, constatado o óbito. Portanto, nas últimas 72 horas, 18 corpos chegaram aqui ao Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.